Amigo, ouça agora esse hino que vou dizer Jesus é o único amigo e quer salvar você Meu estado era pra morrer, mas recebi perdão Justiça ele fez por mim e estendeu a mão Sou feliz, sou feliz Sou de Jesus, Jesus, amém Seu braço me conduz Sou feliz, sou feliz Se queres também ser feliz Aceite a Jesus A paz que você pensa ter no mundo Eu também pensei Tristezas e desilusões Foi tudo que encontrei Mas quando ouvi dizer Que nunca ouvi alguém morreu por mim Eu aceitei, hoje sou feliz Por isso eu canto assim Sou feliz Eu sou feliz Sou de Jesus, Jesus, amém Seu braço me conduz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Se queres também ser